Nesse vídeo de Istanbul Guys, eu e o Eric vamos se trollar a partida inteira. A gente vai ficar se socando, passando rasteiro no outro, enfim. Vamos ficar se trolando o máximo que der. Então já deixa o like aí embaixo, já se inscreve para o que você está inscrito e só bora para o vídeo. Ó, mapa novo, mapa novo. Mapa novo, não tão novo. Ah, então você joga aqui, ó, né? Você joga a receita. Joguei a atualização. Ah, agora é verdade, é PG agora, hein? Ah, é verdade, né, mano? Não, não precisa nem pegar. É verdade, tá pago, né? Tá pago. É, mano. Aqui vai comer. Praia grande. Caraca. Ah, imagino. Ixi, socando um ar ali, velho. Não entendi muito, não. Ó, tem uma burla boa aqui, ó. Isso aqui, essa burla é boa. Ixi, tchau lá. Vai que toma, né? Vai que toma. Ah, eu não alcancei. Nossa, só de onde eu voltei, velho? Nossa, o karma. Sendo que eu nem fiz nada, os tamborais. O que é isso? Não, como que você não tomou essa voadora? Ah, garota, garota é pro player de desviar de voadora. Conte com o Fio. Ah, vem aqui, dá um abraço. Ih, miserinha. Ih, olha lá. Ih, ela se escondeu. Sabe por que eu passei? Porque eu achei que ia acabar o tempo, cara. É verdade, eu até esqueci disso. Super... Ah, é legal, é legal. Super Israel é... Oi, inclusive, você mandou a burlinha pra fazer aqui, né? Mandei, né? Se necessário. Putz, agora aí quebrou, né? O quê? Como assim? Porque no vídeo eu já vi que você tava com o nome vermelho. É verdade, né? Foi. Mas é a primeira vez que eu vejo pessoalmente, galera. Pessoalmente. Pessoal... Não, primeira jogatina, tipo, depois de meses, né, mano? É verdade. Nossa, faz tempo, né? Ah, mas aqui, né? Continuar, ó. 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 Ah! E o chifre, cara, que ódio. Entendi. Eu fui passar por baixo, mano. Pior que isso daqui, os botes não perdem, né, mano? Não. Mas você passa de boa. Nem creio. Vem aqui, gente. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Nossa, aqui tem uma burla muito da hora. Mas não sei se vai dar pra fazer. Lá no final. Tipo, é burla conjunta. Mas você me dá um soco, certo? Não, não, não. Eu juro. É tipo, um subir no outro pra subir pro segundo degrau, tá ligado? Ah. Só que, tipo, assim, a galera faz aquilo sem querer, sabe? Ah, então se quiser fazer, não dá certo. Não, tipo, é aqui, assim. Eu fico aqui, aí você vem de lá. É por aí, né? Quase, hein? Nossa, meu... Ai, eu caí! Mano, a gente vai perder pra bot, Eric. Ah, mas você também é importante se nós dois perdermos juntos. Eric. Ah, mas esse daí não é bot, não, gente. Esse daí não é bot, não. Não é, não é. Esse daí é. É que ele traz pra frente, ó. Lá no jato. Vai lá, Eric. Nikofs. Vai, Eric. Confio. Vamos lá, vamos lá. Nikofs. Burlinha Nikofs, vamos. Eu não sei o que é. É a burlinha famosa aí, pô. Eu não sei o que é. A de bupar ali. Ah, é verdade. Eu não sei fazer essa. Já fiz um vídeo de meia hora jogando esse mapa aqui e não deu certo. Olha como ele só... Ah, ah. Aqui é o Homem-Aranha, rapá. Ah, a outra nem fez a burla, né? Ah. E aí? Nossa, eu fui morta aqui no... Ai. Ixi, alá. Ixi... Errei o soco, velho. Vou até terminar aqui. Nossa, eu tava vendo os videozinhos antigos que fazem, né? Ai, tipo, os videozinhos que fazem, mas eu tava, tipo, você abraçando pra eu terminar. Ah, soco. Saudades dessa época, né? Que eu podia dar um abraço nela. Ah, gente, é só soco. Aquela, só soando. É, só soco, mano. Ah. Ih, de novo esse mapa. Agora que eu me toquei. O novo, verdade. Vai embora. Mano, passaram o rodo aqui, velho. Que perigo, que perigo. Tomei também aqui um roto. Tô de boa, tô de boa, tô de boa, tô de boa. Fazer a burra. Tomei de boa aqui, ó. De boaço. De boaço. Como eu amo jogar esse jogo. Olha. Ih, alá, o quê? Ah, descobri um novo caminho aqui, ó. Uh, quase pego. Ah, não acredito que eu não peguei o checkpoint. Não, não acredito que eu não peguei o caminho aqui, ó. É. Ah. Uh. Ai, quase. Meu Deus. Não. Quase tomar aérea ali, viu? Quase. Mano, o que que... Não, o lugar é de abraço, o lugar é de abraço. Ah, traíra, 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 traíra. Eu apertei o botão errado, eu juro, velho. Ixi. Nossa, eu não gosto desse mapa. Ah, não, a gente tá com bot, é verdade. Eu gosto quando é com player. Nossa, velho, jogar público assim, pelo amor de Deus. Ainda com esse nome pouco chamativo. Pouquíssimo, né? Pouquíssimo. E aí? Ih! Eu caiu junto. Pai, eu só me esperando ali, né? Não, legal que os botes, eles, tipo assim... Chutinho que eu dei. Ah, miséria. Toma na orelha aí. Hum... Oi! Não! O karma foi instantâneo. Bora. Aí. Ixi, olha lá, vem na maldade. Ixi, olha, eu confundi uns dedos aqui. Cara, é maldade pura. Olha lá. Ixi, olha lá. Nossa senhora, mano. Aí se chama tesoura. Isso chama bloco. Ah, terminei. A tristeza da menina em terminar o mapa, né? Não cabe na minha vida. Não, mas você viu que acabou por tempo? Acabou por tempo! De novo esse mapa, mano. Nossa, mano. Acho que foi a mesma sequência do último spa. É pra gente não... Não perder pra bota agora. É verdade, é verdade. Vamos soltar os erros. Ih, perdi agora. Parece que a gente pensou ao mesmo tempo. Nossa, bati a cabeça aqui. Ai, ixi, eu caí aqui. Opa, então, peraí. Não, 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 não. Ih, acho que é bem, tudo bem. Olha lá. O quê? É, caí aqui. Não, mas eu tinha realmente caído. Ah, miserinha. Ô, miserinha, vou fazer você terminar. É difícil, Miral. Olha lá, termina, termina. Vai, vai. Você terminou, né? Nossa, velho. Pelo amor de Deus. Consegue subir ali em cima do negocão? Lá na frente, lá? É. Ah, foi eu que te mostrei, senhor. Não. Foi? Não, pior que não. Não foi? Não, não lembro de ser mais ou menos. Eu sabia pelo chave. Puxa. Ah, então não foi por cem, então. Não foi por cem. Ah, é aqui, ó. Ah, cadê, cadê? Vamos ver. Confio, confio. Opa, calma aí. Ó. Ó. Não, mas foi, mas foi. Ó. Ah, aí, ó. Pega a burla. Soquinho no ar, soquinho no ar, soquinho no ar. Soquinho no ar. Vambora, vambora. Bora, bora. Tô aqui. Onde? Aqui, ó. Na verdade, é. A gente vai ter que correr aqui. Tão, 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 tão. Uhul. Bora, bora. Ih. Ih. Vai acabar o tempo, olha lá. Não é, mas que susto que eu levei. Não, achou que eu levei só o tempo. Não, eu falei que sei lá, você ia me jogar lá pra fora. Nossa, super slide, vamos lá. Pior que eu gosto de super slide, velho. Nossa, pra mim, eu favorito. Block Dash, super slide e o do gelo. Só pra você jogar bem, por isso que eu gosto. Ih. Morto? Sem encostar na água, sem encostar na água. Quem encostar na água, não sei fazer ainda essa desilência. Nem eu. Eita, nós. Cortei tudo. Nem ferrando de novo, velho. É, mano. Mano, que estran... Ah, você que não tá passando no... É que eu não... É, eu não passo pelo meio do mapa, velho. Ó, jogou pro meio. Deu um giro especial. Ah, tirando o sarro. Ava Rush. Ava Rush. Agora, agora eu quero ver, né? Isso aqui era o... O pé de Aquila. Nossa, isso é muito mais. Juntos, comecei dando block. Mano, agora eu comecei a desumir. Desumilde, comecei a ir desumilde. É. Ai, Eric. Oi. Tá, agora... Chegando, hein? Não, mas era só isso mesmo. Só sei fazer essas burlas do início. E é essa, né? Não, não vai. É, vai aqui, né? Peguei checkpoint. Só é uma miséria. Ai, caraca, Eric. Oi. Não pega checkpoint, né? Mano, o que que você vai me fazer? Vai. Não, isso. Não tem como voltar. Será que não tem mesmo? Não, velho. O que que? Ah, pera. Vai. Ah, nunca é que... Não, que vai... Mano, testando na Vaz Burla. Fazer o quê? Burla é muito boa, velho. Só tem que parar todo o tempo pra gente... É, dá toda a volta, entendeu? Bem rápido. Jogar com bote, aí dá certo. Bora lá, Eric. Vambora. Sim, bora. Que hoje... Vai ser o dia. Vai ser o dia. O dia do quê? Também não sei. Dia de vitória. Ih, olha lá. Caraca, velho. O que que foi isso? O negócio me puxou. É, você viu o que acontece aí, ó. Ó. Cuida. Cuida. Vem aqui. Ó o desvio, ó o desvio. Caramba, eu dei um golpe de capoeira, não sei. Então, velho. Ó. Pega a burla, pega a burla. Vixe. Caramba, brabo, hein. Passei reto ali, né? Foi meio feio pra mim, né? Ih, olha lá. Tô passando medo, tô passando medo, ó. Caraca, velho. Caramba, ô. Mano, isso não foi com a mão. Não foi com a mão. Isso, velho. Você tomou um gancho agora. Mano, você me deu uma cabeçada, não sei o que. Rolou ali. Não foi a mão, mano. Não foi a mão, juro por tudo. Não foi a mão, não, velho. Tem alguma coisa estranha ali. Ó, pega a burla, pega a burla. Ó, eu vou acertar. Acertou mesmo. É, então. Mas eu vou acertar direitinho, ó. Fica vendo. Ó, o que é que eu faço pro seu caminho que vai ser, ó. Aqui, ó. No cantinho. Ó, esquerda. Frente, direita. Ó, pode ir. Frente. Aí, diagonal pra direita. E aí, Eric? Não é o diagonal. Ih, era a esquerda, mano. Ah, na verdade é tudo aqui. Ó. Não tinha diagonal esquerda. Então, né. Ué, não era? Ó. Tô brincando, tô brincando. Nossa, olha. Aí, ó. Termina aí o jogo. Putz. É, ó. Termina, termina. Dá pra subir na árvore, sabia? É, mãe, né? É bom ver agora. Ah, lá. Carigana. Gelei. Nossa, Rony drop, velho. Ixi. Caraca. Foi pro mesmo lá. Dá um bloquizinho aí já pra prender. Que isso? Nossa, eu meio que... Mergulhei. Mergulhei demais, velho. Achei que era piscina. Me afoguei aqui no Rony drop. Nos pavos de mel. Não vai cair aí, não? Mas... Mas não tá aí perfeito, velho. De nada, deixa eu ver um soco na minha cara. Hum, não, 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 não. Mano, rasteira não dá certo no Rony drop. Entendi isso agora. Muito obrigada, os tambogais. Era tudo... Um aprendizado. Nu. Nu. Nossa, mano. Que foi isso, velho? Não. Cara, era pra ter pegado ali, velho. Mas tô achando que os tambogais só seriam o favor, mano. Não é possível. Alguma vez tem que estar, né? Porque eu só tenho azar nesse jogo. Que horror. Tá tudo bem. Aquela. Uh, madeira, velho. Nossa, eu tava tão ansioso pra esse mapa. Eu entrei no estambogais agora só pra jogar madeira com o Eric com o nome vermelho. Olha lá, Eric. Tá feliz? Ó, a borlinha, ó. É, eu levei um vlog. Não é, não vem com essa, não. Só uma vez já foi o suficiente. Ainda falei, ah, vou levar de propósito, né? Pra deixar ele feliz. Ah, sim, lógico. Lógico, lógico. Nossa, essa aqui eu não sabia que você fazia, tipo, normal. Não dá spoiler aí do outro vídeo, não. Na verdade, eu esqueci. Uma conversão normal, tá ligado? Ai, eu tô passando mal, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Eu juro, foi muito natural. Eu sei. Eu sei. E eu falei, tipo, muito na lata também. Parecia que eu tava bravo. Toma, ai. Ai, caraca, velho. Nossa, mano, que ódio. Na moral, mano. Meu estômago tá doendo. Deu fome. Minha bochecha já tá ardendo. Ah, mano, é isso que acontece, né, velho? Sou... Toma de pilates. Porque você é uma garota séria, mulher. Exatamente. É, lógico. Pera, mano. Então, vamos lá, galera. Eric, vamos tentar achar os quadrados verdes pra gente passar para a próxima fase, tá bom? Por aí, verdes. Nossa, nem eu sei falar desse jeito que você falou. Ah, é claro, né? A garota é séria. Ei! Ué, vai, vai. Vamos ralar, gente. Eu soco. Tá, mas é aí na frente, ó. Só ir lá, ó. Olha lá. Olha, né? Olha lá. Nossa senhora. Só pra ficar espertinha. Não errou aqui agora. É, mano. Arrumei a coluna ali. Agora vai ser Rony Drop de novo, fica vendo. Errei. Errei. Errei tobogã, né? Putz, acertei. Caraca, super slide, mano. Eu tinha falado que era... Eu vou cortar o vídeo. Ui, quase. Alain, alain, alain. Ah, esse daqui eu acho que eu vou só observar mesmo o Eric. Tipo, eu vou dropar pra ele esse daqui. Ah, sim. Porque é super slide. Ah, putz, grila. Ah, Eric. Não acredita, tá dropando pra mim, mano. Dropei, dropei. Não, eu vou dropar pra você. Eu vou bem devagar aqui, Eric, pra dropar pra você. Eu tô vendo isso devagar. Eu tô indo bem devagar. Se eu errar... Tá, Eric. Eu tô tentando parar, mano. Não tá indo. Eric. Eric. Não, não. É, parou aqui também. Parou aqui. Eric, não sei, mano. Foi, tipo, natural. Eu ia dropar. Eu juro pra você, Eric. Não deu, mano. Desligou o teclado. Não sei o que aconteceu, mano. Só foi assim. O S não tava pegando. Enfim, gente. Mais um vídeo muito legal aí com o meu amigo Eric. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, beleza? Não esquece de deixar o like aí embaixo. Escrever no caso tá inscrito. Vira em Miseric. Porque tem vídeos novos aqui. Todos os dias, às 9 horas da noite e meio dia. E eu tô misteriosa porque eu esqueci de dar o tchau. Então eu não tô aparecendo. Mas eu tô aqui. Como uma voz do além. Mas é isso, meus lindos. Um beijo. Amo vocês. Nos vemos no próximo vídeo. É nóis. Valeu e fui. Tamo junto, seus erinhas. Uh! Tchau!